A CIDADE NO BRASIL 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 E não sei o que você tem Essa marinha já se vai ganhar Essa marinha já se vai roubar Essa marinha já se vai ganhar Essa marinha já se vai roubar Essa marinha já se vai ganhar Essa marinha já se vai roubar Essa marinha já se vai ganhar Essa marinha já se vai roubar Oh oh Let's go Hey Oh Let's go, hey, oh, let's go, hey, oh, let's go Ruidos y porquerias, gritos de venganza, agresiva, atitude Let's go, let's go, let's go, let's go Sentimiento callejero, sentimiento verdadero Sentimiento que es eterno Sentimiento que canto Backdrop 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 Amém.